Adri, vale a pena ser barbeiro em Portugal? Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que eu acho a respeito dessa pergunta, se vale a pena, não vale a pena, vale a pena deixar a barbearia que você tem, vale a pena começar um curso para ser barbeiro em Portugal? Vale a pena ser barbeiro em Portugal, Adri? Primeiro, antes de tudo, se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor para você. Esse vai ser um vídeo daquele, tipo último, falando bem de coração, sabe o que vem mesmo no coração para poder transmitir para você. São vários pontos, eu recebo muito essa pergunta, principalmente no Instagram, Adri, vale a pena ser barbeiro em Portugal? Como é ser barbeiro em Portugal? E vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás para eu te explicar como que foi o meu começo como barbeiro aqui em Portugal, um resumo rápido. Eu não comecei meu curso no Brasil, não comecei na profissão no Brasil, eu comecei aqui. E o que isso implica? O que foi essa dificuldade? Foi o fato de começar conhecendo poucas pessoas. Então, no começo, para treinar, digamos que eu tive que me dedicar mais que a maioria pelo fato de não conhecer quase ninguém aqui. Mas fiz acontecer, sempre corri muito atrás, muita dedicação, muito esforço e, graças a Deus, tem sido recompensado, tem sido muito bacana e gosto muito. Essa pergunta, meio que ela já responde por si só, né? Tipo assim, Adri, alguém pergunta para mim, como se você pergunta para mim agora, Adri, vale a pena ser barbeiro em Portugal? Pô, né? Eu acho que se não valesse a pena, digamos assim, eu não estaria aqui, né? Talvez valia mais a pena eu ser barbeiro no Brasil. E isso é muito relativo, porque se for pensar em questão de formação, né? Eu tenho mais alunos no Brasil, então, talvez seria também muito bom ser barbeiro no Brasil. Mas, focando em Portugal, cara, ao meu ver, vale muito a pena ser barbeiro em Portugal. Tem espaço para ser barbeiro em Portugal, Adri? Já vou falar sobre isso, mas vale a pena? Vale. Porém, tem uma coisa aqui, que está muito ligado a você, e não a mim, e não a Portugal, que é o que é bom para você? O que é muito bom para você? O que é liberdade financeira para você? Então, isso é muito relacionado a você. Porque, por exemplo, você pode me procurar, e hoje você fala, Adri, eu tiro 5 mil, já teve vários barbeiros que falaram que tirava 6 mil, já teve barbeiro que falava para mim que tirava 8 mil, e estava perguntando, Adri, vale a pena ser barbeiro em Portugal? Aí eu penso, pô, eu não sei qual que é a sua qualidade de vida hoje, se você ganha 3 mil, 5 mil, 10 mil com a barbearia. E eu não sei o que é bom e o que é ruim para você. Talvez o que para mim é bom para você não é, ou talvez o que para mim não é tão bom para você já é muito bom. Então, não está muito relacionado o que é bom para você. Ao meu ver, no geral, cara, vários barbeiros que eu conheço aqui, tem um salário bacana, consegue viver bem, entendeu? Eu sempre costumo falar isso, que Portugal é um país para você viver bem. Digamos que uma experiência de vida diferente, entendeu? Que no Brasil você não vai ter, porque é diferente, é uma experiência de vida diferente. Adri, vale a pena ir para Portugal para juntar dinheiro? Aí é outra coisa. Dá certo? Pode dar certo. Todo mundo que você ouvir falar, vai falar, ah, Portugal não é para juntar dinheiro. Visto de uma forma superficial, eu concordo, entendeu? Porque tem outros países, se o seu foco é exatamente juntar dinheiro, é sair do Brasil para juntar dinheiro e voltar para o Brasil, sinceramente, tem outros países que você deveria analisar para emigrar, entendeu? Mas também conheço pessoas que estão aqui e mandam dinheiro para o Brasil, muitos, entendeu? Muitos mandam, seja porque está juntando, seja para ajudar a mãe, eu mesmo, eu sou um exemplo, que eu estou sempre ajudando minha mãe, eu mando dinheiro para ela. Se você não sabe, eu já comprei uma casa para minha mãe, eu realizei o meu maior sonho até então, que era dar uma casa para minha mãe, trabalhando, e conseguir ajudar ela dessa forma. Então, é bom? É, mas vai da sua dedicação. Se for pegar o salário médio de barbeira em Portugal, depois se você tem interesse que eu traga um vídeo de salário médio de barbeira em Portugal, eu já falei sobre isso antes, mas já tem muito tempo, nunca atualizei. Se você quer que eu fale sobre o salário médio de um barbeira em Portugal, comenta, fala, ah, detrai sobre o salário médio de barbeira em Portugal, eu posso trazer esse conteúdo para você. Mas, o pessoal consegue ter um ganho bacana, mas relacionado à dedicação, ao esforço, aonde ele consegue trabalhar. Às vezes o pessoal também quer saber, ah, Adri, onde é melhor morar em Portugal? Cara, ao meu ver, primeiro, você tem que encontrar um trabalho, e depois você procura lugar para viver, entendeu? Acho que o fator, primeiro é isso, é encontrar um trabalho, ah, mas como que eu vou chegar se não tem lugar para ficar aí? É organização, planejamento, aí é conteúdo também para outra coisa. Para outra aula. Mas, ao meu ver, vale a pena ser barbeira em Portugal, porém, você tem que colocar isso na balança. Você tem que entender que você está deixando o seu país de origem, você está deixando o seu país, né, que é a sua casa, para ir para um lugar totalmente diferente. Não sei se você tem alguém aqui ou não, se tem um amigo aqui ou não. Primeiro, uma dica já para você, não dependa 100% de amigo, de conhecido, até de família. Se organiza, planeja, para não ficar dependendo de ninguém, entendeu? Mas, vamos supor que você conhece alguém aqui e vai te dar uma força, facilita. Mas, você tem que entender que você está deixando o seu país de origem para aprender coisas novas, ou cultura nova e outra coisa. Você vai descer vários degraus, vários degraus ou degrais, degraus, né? Vai descer vários degraus da escada na sua comodidade, digamos que, na sua qualidade de vida, você vai descer alguns degraus, tenha isso em mente. Ou você vem muito preparado financeiramente, ou vem preparado para descer alguns degraus. Por quê? Talvez você vem sozinho, ou com a namorada, ou com a esposa, e, de cara, talvez vocês vão morar num quarto. Então, você mora, talvez, na sua casa, ou com a sua família, e você vai ter que compartilhar uma casa com outras pessoas. Ah, beleza, não ligo. Eu mesmo liguei, foi bem tranquilo. Vi por muito tempo em quartos, assim. Mas, é um ponto de você analisar. Talvez você chegue, tem carro e tem moto, talvez você chegue aqui e não vai comprar de cara, porque você tem que se organizar primeiro financeiramente, documento e tudo. Então, é mais um degrau que você tem que analisar. Apesar que o transporte funciona muito bem, depende de onde você mora e tal. Mas, são coisas que você tem que analisar. Você está disposto a abrir mão disso? Beleza, estou disposto a abrir mão disso. Mas, por quê? Se eu não tiver um motivo, um objetivo, um porquê muito grande, você pode desistir, entendeu? Então, tipo assim, eu recomendo que você venha procurando uma aventura, ou uma experiência de vida diferente, que vai somar para a sua carreira, vai somar para a sua experiência de vida. Cara, a gente só tem uma vida. Você vai desperdiçar ela, talvez, vivendo sempre do mesmo jeito? Eu acho que vale a pena você tentar uma coisa diferente, sabendo que a nossa profissão é valorizada em qualquer lugar do mundo. Então, se você não gostar daqui, você vai para outro lugar, você volta para o Brasil. Então, eu acho que vale a pena. Mas, eu acho que a principal diferença é você tem que ser qualificado. Tem vaga, tem lá. Aí, entrando aqui, tem vaga para barbeiro? Tem, mas para o profissional que é qualificado, para quem estuda e se qualifica. Eu já recebi perguntado, estou terminando um curso, será que consigo vaga em Portugal? Mesma coisa no Brasil. Você sabe que, dependendo de onde você é, na sua cidade, talvez, você não tenha tanta oportunidade se você está começando agora. Em Portugal é igual. Se você está começando agora, já tem muitas pessoas que estão começando aqui também. Então, minha dica é, treina mais no Brasil. Pega experiência no Brasil, onde você consegue treinar mais antes de vir para cá. Mas, se você é qualificado hoje mesmo, eu fiz uma live no Instagram hoje, e o Rodrigo, ele mandou mensagem, falou, Adri, estou precisando de alguém aqui. E era para o norte. Então, vaga tem, oportunidade tem, se você for qualificado. Até falo, para quem é meu aluno do Adri Barbeiro Premium, sempre que vem algum aluno para cá, eu recomendo. Se ele está precisando, ele chegou e ainda não tem onde trabalhar, eu recomendo, né? Coloca até no meu store, se tem algum barbearia precisando, que é aluno meu. Então, tipo assim, os contatos ajudam, né? Por exemplo, esses alunos meus eu ajudo. Então, é organização, mas qualificação. Se você é qualificado, se você domina a tesoura, Ah, Adri, mas é só corte na tesoura? Não. É muito de lugar para lugar. Vai ter lugar que você vai fazer só degradê, vai ter lugar que você vai fazer só corte na tesoura, vai ter lugar que é meio a meio, mas, cara, independente. Você tem que dominar a tesoura. Você ser bom só no degradê, acredite, você vai passar mal aqui. Porque muita gente, aqui não é só rapado, entendeu? Mesmo que seja um corte igual o meu, seja um cabelo cacheado, não adianta. Tem que dominar qualquer tipo de corte, tem que dominar corte na tesoura, tem que dominar degradê, tem que dominar tudo, né? Você tem que ser qualificado para chegar e ter trabalho. Isso para qualquer lugar do mundo que você for. Mas, lembrando, já deixa o seu like aqui se você está gostando desse tipo de vídeo, em que eu só ligo a câmera e falo de coração. Depois, deixa o seu like aí se você está gostando desse tipo de vídeo e até comenta se você curte esse tipo de conteúdo. Mas, cara, eu acho que vale a pena, sempre vale, mais uma vez, batendo nessa tecla, pela experiência. Sabe? É totalmente diferente. Você sai da casca, você sai da caixa, você sai da sua zona de conforto, sabe? Você está em um lugar totalmente diferente, cultura diferente, pessoas diferentes. E... é aprendizado. Uma vez, um amigo disse que, quando eu estava falando de sair do Brasil ainda, mais cinco anos atrás, ele falou, cara, só vai. Vai ser a faculdade da vida. E, cara, o aprendizado que eu tive nesse tempo, nossa, é uma faculdade da vida. O que eu aprendi, o que eu cresci, o que eu desenvolvi, não só profissionalmente, mas pessoal também, sabe? É incrível. Então, com certeza, vale muito a pena. Mas, não meta o louco, não meta o louco. Sem organização, sem planejamento, principalmente organização financeira, cara, é arriscado sim, entendeu? Tem que ter um planejamento financeiro, até porque os aluguéis aqui não estão fáceis. Já tenha isso em mente. Então, o planejamento, a organização vai te salvar e vai fazer dar certo. Antes, eu até tinha o Guia Barbeiro em Portugal. não sei se eu vou disponibilizá-lo novamente à venda ou não, mas quem sabe futuramente eu traga aí que ele esteja disponível. Mas, quero te lembrar, se você ainda é inseguro na tesoura ou acha que seus cortes podem melhorar, talvez tenha pouco tempo de experiência ou acha que pode evoluir na profissão e quer evoluir, vai acontecer o projeto Barbeiro Iniciante na próxima semana, dos dias 28 de março a 2 de abril. Vão ser 4 dias de aula ao vivo, sempre às 20 horas do Brasil, 8 horas da noite do Brasil. Então, se você quer participar, vou deixar o link aqui na descrição para você garantir sua vaga. Vai ser online e gratuito. Hoje eu vou te ensinar a cortar qualquer tipo de cabelo, viver de barbearia, se qualificar e te mostrar que você pode conquistar a sua liberdade financeira, você pode realizar os seus sonhos através da barbearia. Vai ser incrível e se não for para transformar, eu nem quero, né? Então, o link vai estar aqui na descrição. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Depois, se você quer mais conteúdo sobre isso, sobre ser barbeiro em Portugal, valores, tudo, deixe seu comentário aqui. É isso, Deus abençoe e acredite, acredite no seu potencial. Você pode ser barbeiro no Brasil, você pode ser barbeiro em Portugal, você pode ser barbeiro onde você quiser, se você acreditar que você pode e trabalhar para isso. Vou estar sempre aqui fortalecendo e acreditando em você, beleza? Então, eu vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir e é isso. Tamo junto. É nóis! Tchau! 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 Tchau!